O vídeo que você vai assistir hoje é um quadro da peça do meu grupo, a peça Desculpa, Não Estamos na TV, que é uma paródia desses programas de concurso de talentos, que seria tipo o Ídolos, The Voice, alguma coisa do tipo, só que no caso é o Trocadídolos, que é o que? A plateia dá o tema e na hora a gente tem que fazer trocadilhos com o tema que a plateia acabou de dar, confere aí. Está começando a final desse concurso e impactou o Brasil, o Trocadídolos! Eu sinto que essa plateia é linda e maravilhosa, me dei temas, temas para os nossos trocadilhos, fogão! Para falar esse tema fogão e ser desse tamanho, você deve ter umas seis poucas, né? A pele dos amigos dele ali está vazando, cara! Minha mulher não é boa com nenhuma comida assada, lá em casa para comer uma coisa assada boa, só se eu for no restaurante. Você nem queria falar isso, mas foi no automático, né? Próximo, meu! Próximo, meu! Esse tema me lembra muito do meu colega aqui, isso é o maior pregão, velho! Esse tema me lembra a mãe do meu colega, que para conseguir valor você tem que rodar a bolsa. São os indicadores. É que eu sou a Petrobras. Eu vou fazer esse é preto-braço. Eu me assustei, porque não é que ele abaixou ali desse jeito, achei que ele estava buscando uma aplicação em fundo. Se alguém quiser aprender a fazer trocadilhos sobre imposto, pode falar comigo que eu dou a receita. Eu queria dizer que eu sou o mais atropiado para fazer trocadilhos sobre imposto aqui, porque eu estou no Banco Central. Você vai fazer o nosso amigo que falou que ele é o melhor para falar porque ele está no Banco Central, mas ele é o melhor para falar porque ele entende renda mesmo, hein? O que ele está no Banco Central? Osmar Motos, os caras. Osmar Motos, os caras. Osmar Motos, os caras. Luiz, para quem vai o seu voto? O Caras! É Luca Vitor. Luca Vitor! Espera isso! Sem mais delongas, vamos lá! Você decide quem é o grande campeão desse concurso, trocar título! Luca Vitor, Osmar Motos, Caio Rolando. Osmar! Talvez não tenha, mas os outros já provavelmente vai ter o link aí embaixo pra você garantir seus ingressos. Tá rolando também um grupo no Whatsapp que não manda mensagem de Natal, porque eu não deixo, e é pra receber meu conteúdo e ficar mais fácil pra espalhar pros amigos por lá. Por exemplo, quer mandar esse vídeo pra sua família aí, pro pessoal entender o recado? Entra no grupo lá que fica mais fácil, pede a administradora que ela te manda esse ou qualquer outro vídeo que você quiser. Você pode inclusive receber os vídeos antes deles serem publicados, quando eu carrego eles no Youtube, você já consegue receber pra quem tá lá no grupo, isso é possível, é só perguntar pra administradora lá também, que ela te explica. Não esquece também de se inscrever no canal, curtir, mandar pros amigos, deixar seu comentário aí. No meu Instagram também é arroba brunocostoli, segue lá que toda vez, em todo post eu coloco a minha agenda atualizada e tem várias piadas que entram lá que não vem aqui pro Youtube, então você consegue conferir material diferente nos dois lugares, me segue lá no Instagram também. Tchau. Tchau. Tchau.